Dois queridos amigos, Walter Queiroz Júnior, o genial Valtinho. Bom dia, Valtinho, você tá bom? Bom dia, Mário. Prazer enorme estar com vocês outra vez. Gloriosa Rádio Metrópole. E o nosso queridíssimo também, Jolivaldo Freitas. Alô, Joli. Oi, Mário. Bom dia. Tudo bom com você também? Bom dia, você tá com a voz de preguiça da zorra, mesmo. Acorda, rapaz, porra. Ô, Mário, tá chovendo. Eu tenho 77 anos. Tá, tá, tá. Tá, deixa de sacanagem, rapaz. Vambora. Levanta aí. Mas vamos conversar aí com essas duas figuras sobre o nosso queridíssimo e saudoso João Baldo Ribeiro. Valtinho, você que, inclusive, foi compadre dele. Comece aí pra gente falando sobre João Baldo, por favor. Primeiro, é parabenizar a rádio pela iniciativa. Isso é mais uma voz que se levanta, lembrando, fazendo a memória desse genial escritor baiano, brasileiro e do mundo, João Baldo Ribeiro. Acho que houve um grande silêncio em torno dos 80 anos de João. Então, escrevi uma coluna que eu pratico na tarde há muitos anos, de 15 em 15 dias, que você está fazendo agora. Possivelmente, outras vozes lembraram-se de inovar o talento desse escritor. E eu posso dizer que além da grande saudade da convivência com ele, porque o Baldo tinha uma coisa fantástica. independente do grande talento do escritor maior que ele era, ele era um ser humano muito interessante, muito engraçado, muito bem-humorado. Era uma tirada atrás da outra. O casal de o Baldo era uma festa. Então, realmente, fico muito contente por lembrar do meu querido e saudoso compadre, João Baldo Ribeiro. Qual foi a primeira aproximação que você teve com ele, conhecer ele? Como foi? Eu me lembro bem, porque é a primeira vez que eu conheci o Baldo. Nós fomos na casa dele, na rua, a 8 de dezembro. Ele estava voltando dos Estados Unidos. Trazendo, inclusive, o primeiro aparelho de ar refrigerado, daquela época, que serviria dias depois, no segundo encontro, para curar uma monumental ressaca de Glauwea Rocha, que se equivocou no ídolo. E tomou o ídolo. Tomou o manchão de house. Não podia, que se o ídolo era melhor. Aí eu fui na casa do Baldo, junto com o meu saudoso e querido amigo, Humberto Fialio Guedes, meu colega de faculdade, um poeta respeitável, um ser humano de primeiríssima, e é sempre bom lembrá-lo. Alô, Danielos, Lucas, Danielos, alô, Celina, enfim. É com grande emoção que eu falo de Humberto. Vamos ir lá para conseguir de Humberto um artigo para a revista Ângulos. Está lembrado a revista Ângulos? Que era uma revista do mundo jurídico conceitualíssima, em que, naturalmente, no seu tempo, tinha um viés político. E não me lembro do resultado do artigo, mas me lembro bem que, daí em diante, não nos separamos mais. pelo tipo de humor, pelo tipo de visão de mundo, enfim, por várias razões, fomos ficando cada vez mais próximos um do outro. Até, como ele disse, que, em uma dessas idas à sua casa, entra, adentra ao gramado, o grande Glauber Rocha, para a minha grande emoção, que impacta. A Glauber já era Glauber. Antes de ser o Glauber do mundo, a Bahia tem essas coisas fantásticas. Ela pode ter suas remaselas, mas uma coisa ela sabe, é uma terra de gente talentosa. É muito talento junto nessa cena. É uma coisa maravilhosa. Então, os baianos já sabiam de Glauber. E Glauber sabia que o destino dele era o destino de um artista a ser cumprido com muita galardia, com muita coragem. E aí, o Baldo, ele entrou e disse assim, o Baldo, estou com a ressaca, o Baldo, o Bital. Aí o Baldo disse assim, é porque você toma aquele uísque de esquerda. O uísque tem que ser de direito, tá, Glauber? Se não vai ficar pesado, se for lhe curar, vou lhe curar. Vem aqui para o ar refrigerado. Falou com o Glauber diante do refrigerado. E em 15 minutos, não aguento por baixo. Então, vai, já melhorou. Aí queria lhe apresentar Valtinho Queiroz, um amigo novo daqui da Bahia, um artista e tal. Glauber, sem olhar para mim, de costas, virou-se lentamente, inesquecível, cinematograficamente, como ele fazia. Foi-se virando e me enquadrando e disse, quer fazer a música do meu próximo filme? Isso é espetacular. Nunca me viu na vida. Eu não tinha emitido uma palavra sequer. Possivelmente, possivelmente, para não sermos assim também tão esotéricos, mas nem tanto esotéricos assim, é possível que o Baldo tenha falado bem de mim para ele, mas o fato é que eu acabei fazendo a canção do Dragão da Valdade contra o Santo Guerreiro, filme premiado em Cannes, que deu a ele o prêmio de melhor diretor daquele festival. Muito bem, rapaz, que lembrança. E você, Júlio Valdo, como é que você bateu, encontrou João Baldo, essa figura maravilhosa? Eu conheci ele na escola de administração, você falou aí, Valtinho, quando ele veio dos Estados Unidos, ele veio da Califórnia, onde ele fez mestrado lá na Califórnia para ensinar na escola de administração pública. Eu era de empresa, mas ele não me ensinou, mas a gente sempre se batia por lá. Diga aí, Júlio. É, Mário, foi interessante que a tribuna da Bahia no Conferenciado nos anos 70, ela tinha quatro articulistas que eram interessantíssimos e que eles me fizeram prestar atenção em crônicas, que era algo que era diferente da reportagem do jornal, que era Mário de Moraes, que fazia uma coluna de contos policialescos, o Carlos Eduardo Novaes, um dos maiores cronistas que eu já conheci na minha vida, o Rui Espera Filho, que tinha, que até hoje eu considero o melhor nome de coluna que já teve nesse país, chamado Temponáutica, e o João Paulo de Ribeiro, que tinha uma coluna que eu não lembro se era fair play ou play time, eu acho que era play time, e eu achava aquilo genial e eu tinha uma vontade muito louca de conhecer esses caras e não tive oportunidade no início, eu terminei começando o jornalismo na tarde, mas o João Baldo, que se dizia um péssimo editor-chefe, que todos os que conheciam e consideram que ele foi o melhor editor-chefe que nós tivemos na tribuna em todos os tempos e um dos maiores do Brasil, ele tinha uma visão evolutiva do jornalismo, tanto que em 76, o Brasil, a Folha de São Paulo tinha a figura do jornalismo, do repórter especial, e ele decidiu implantar o repórter especial na tribuna da Bahia e ele me convidou para ir para a tribuna da Bahia. Foi aí que eu conheci o João Baldo e foi uma coisa tão expressiva que ele terminou por me fazendo enxergar que o jornalismo que se fazia fora da tribuna era um jornalismo retrógrado. Só que a gente lá na tribuna, a gente não entendia muito, todo mundo muito jovem, a gente não entendia muito bem isso. E o João Baldo, com aquela paciência de professor que ele tinha, ele decidiu criar um curso chamado O Pulo do Gato, que aí começou a amizade da gente, porque nesse Pulo do Gato ele tirava duas horas do dia dele para ensinar para a gente da reportagem o que era política, o que era democracia, o que era filosofia, o que era antropologia, porque ele viu que éramos bons repórteres, mas eram péssimos em filosofia, antropologia e sociologia. Ele começou a fazer isso, e foi conversando uma amizade, e essa amizade ficou tão grande que eu acompanhei o sofrimento, entre aspas, de João Baldo, ele fazendo a versão do livro dele, o Sargento Getúlio, para o inglês, ele que havia morado nos Estados Unidos, falava inglês muito bem, e ele decidiu por causa do neologismo, do regionalismo, da zona do Sargento Getúlio, ele viu que ou ele fazia ou ele não conseguia publicar esse livro nos Estados Unidos, e ele me mostrava as coisas que ele criava, e eu me lembro, Mário, da emoção, de duas grandes emoções de João Baldo, quando ele recebeu o livro impresso nos Estados Unidos, que ele abriu e me chamou, porque eu estava no horário na redação sozinho nesse dia, ele me chamou emocionado, e tempos depois, quando ele também muito emocionado, me mostrou as críticas favoráveis ao livro dele, que foram publicadas no caderno de literatura do New York Times, e a partir daí nós seguimos em frente, e muita coisa, como disse o Valtinho, que o Valtinho, inclusive, eu acho que, se o Valtinho falasse um pouco mais pausadamente, a voz era igual a de João Baldo. Então, a partir daí, nós começamos a... a voz de barítono, Valtinho, Valtinho tem essa voz de barítono. Agora, olha aqui, Valtinho, um recado para você, Emília Routers Ribeiro, filha de João Baldo, manda um recado, coisa mais linda, segue daqui, um beijo enorme para Valtinho Queiroz, saudade de vocês, meu querido, muito bom lhe ver, com saúde, viva você, e aí, Valtinho, como é? Eu fico muito contente, muito feliz, Emília, pensei muito em você essa semana, para matar as saudades, notícias de Berenice, do meu querido afilhado Bento, Bento Ribeiro, e você, sempre queridíssima, amiga inteligente, sagaz, honrando a memória do seu pai, o grande João Baldo Ribeiro. E o... Me lembro bem das nossas tardes inesquecíveis de Itaparica, a ilha que o João Baldo amava, escolheu. Como o João Baldo sabe perfeitamente, Alô, Jair, um grande abraço. Como você deve lembrar perfeitamente, você deve lembrar perfeitamente, a decisão de o Baldo para escrever, para escrever Vivo o Porro Brasileiro, foi decisão corajosa, heróica e definitiva. Era tudo, ele disse, é tudo ou nada, ou eu faço o livro da minha vida, ou não me interessa mais ensinar. O colunismo já era pouco para ele, ele queria mais. Então, foi um tempo de isolamento, de grande solidão, noites infinitas para João Baldo escrever sua obra-prima que foi Viva o Povo Brasileiro. Inclusive, você está me recordando agora o Sargento de Atulho, e eu pensava que a primeira grande iniciativa dele como tradutor fosse do Vivo o Povo. Não sabia que já tinha arriscado o Sargento de Atulho, não sabia que ele tinha traduzido para o inglês. Seja como for, são dois livros dificílimos, porque eles são repletos e carregados de ideologia. É quase uma segunda língua reinventada pelo talento de Ubaldo. E ele teve essa coragem, essa grandeza, e, pelo menos, essa eu assistia as dificuldades e as vitórias que foram para escrever o Vivo o Povo Brasileiro. Eu, nos Estados Unidos, recebi o título de Invincible Dream, se não me lembro, o show invencível. E o caso mais engraçado, lembrando as coisas engraçadas de Ubaldo, foi o dia que Sérgio Lacerda, o editor da Nova Fronteira, chegou com os originais de Vivo o Povo Brasileiro. O Baldo é mal só disse a seguinte frase, livro de macho fica em pé. Não gosto de livro que cai, porque ele queria o livro em pé. E Vivo o Povo ficou 700, claro. E não só ficou em pé, como ficou como marco definitivo da literatura brasileira no mundo. Recentemente, escrevi, João Baldo não ganhou o prêmio Nobel de Literatura por pouca ação, pouca ação conjunta organizada da sociedade civil e política. no sentido de fazer ver aos suecos a importância do Baldo. Aí você vai perguntar, e o prêmio é assim? Pergunta aos argentinos se foi fácil o prêmio do... Eles têm o prêmio, não é do... Esqueço o nome dele agora. O grande escritor deles. Enfim. Mas João Baldo dizia, mas... Jorge Luiz Borges. Você está falando de Jorge Luiz Borges? Não, não, não o José Luiz Borges. É o que escreveu sobre... sobre... sobre a saga de... a saga nordestina brasileira do... do conselheiro. Ah, ele não é argentino, não. Ele é Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa. Não, mas ele não é argentino, não. Ele é. Acho que ele é colombiano, acho. É o peruano. Peruano, sim. Mas é o primeiro prêmio Nobel de Literatura da América Latina. Com todo o respeito, é um grande livro também. Para isso, não tira a veracidade da minha proposta. O João Baldo merecia o Nobel de Literatura por toda a sua obra. Inclusive, me honrou com o livro No Final da Vida, que por si só é uma outra obra-prima chamada The Blue Albatross, mais outro grande sucesso da crítica nos Estados Unidos. Claudinho, você tem feito maravilhas com Deixa o Coração Mandar que a gente veicula aqui na Rádio Metrópole. Eu penso, inclusive, em pegar todas as edições e colocar juntas no site da rádio. Como é que é esse trabalho seu? Aproveite o embalo para a gente conversar um pouquinho, porque é uma coisa muito boa, viu? Agora, Renata Nunes diz, Valtinho tem uma voz linda. Aí, Valtinho. Acredite, se vocês quiserem... Ficou sem palavra, ficou sem palavra. Não, 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 dizia. Ele era muito engraçado. E aí, e você, assim, aproveita aqui, já que você fez essa pergunta, para saudar meu querido parceiro e amigo José Rios, o auditor desse programa. Sim, sim, fantástico, fantástico. Foi, é uma precisão cirúrgica, pouca gente, no Brasil, eu recebo a gente. Verdade. Grandes artistas cariocas que ouvem o programa me adoram, porque muitas vezes eu sinto muito deles, dizem, Walter, que precisão fantástica esse editor. É mesmo. Mas não só isso, é um ser humano de primeiríssima qualidade e, além disso, é um professor de comunicação tanto que, quando eu apresento a ele no show, eu digo, no esteclado, o intelectual do esteclado, José Rios, José Rios, mas, enfim. E devo a ele também, devemos a ele uma coisa importantíssima, foi ele que me sugeriu os cinco minutos do programa. Um programa que você acreditou, já disse isso várias vezes, publicamente, se você acreditou sem escutar, chamou o nosso Calpaço, lembra de Calpaço? Lembro, claro. O grande Cal, onde ele estiver, o nosso grande abraço, que diz assim, veja aí o que é que o Valtinho quer fazer e faça. Então, eu quero me agradecer agora que nós estamos fazendo dez anos de programa pela perseverança na fé do produto e ao seu público, que é o público da Rádio Metrópica, que é um público realmente inteligente. Não estou dizendo média nenhuma, não. Pelo fato de eu ser o ânfaro desse programa, eu falo com muita gente sobre ele e sinto o nível das pessoas. E mais do que isso, você vai ficar, pode parecer estranho, mas é a pura verdade o que eu vou lhe dizer. Sem nenhuma pretensão de autoajuda, não é isso que é o caso, mas eu conheço pessoas mais velhas, idosas, inclusive um pintor aqui de casa, já velhinho, que usava como terapia o escrutal programa. Então, ele tinha três, quatro, cinco cravassos por semana. Estava estressado ouvindo o programa. Eu falei, mas que maravilha. Alguns porteiros de prédio, com todo respeito, essas figuras maravilhosas, e que eu espero que, em um futuro muito próximo, quando a sociedade civil brasileira entender o seu papel de erradicar de uma vez por todas essas diferenças estúpidas sociais que nos abatem, nós teremos um deixa o coração mandar maior e generalizado. Vários deles, eu vou passando e chamar, tio, ouvi ontem o coração, gostei, isso é um bálsamo para a minha alma, mas a voz de todas, estou eu comprando algumas coisas nesse lugar. Tem uma senhora, mãe, que é o seu filho de uns sete, oito anos, o Miro vem, me dá um pontapé na pele, fala, eu ouço o seu próprio programa. Aí a mãe dele falou, viu, você não queria falar com o Maldinho, agora aproveita, eu ouço o programa. Então, tudo isso foi nos motivando e foi nos, como é que eu ia falar, nos emulando, para usar palavras, nos estimulando a procurar sempre fazer um programa que tivesse basicamente uma coisa ligada à sinceridade radical. não precisamos ali fazer média com ninguém, não precisamos agradar a ninguém, até porque outra característica do programa é liberdade total, não fosse você um cara que sempre primou por essas paridades na direção da rádio, não está aí abertor, não está aí à toa liderando a unidade. então, nós tínhamos liberdade, temos liberdade para as pessoas do programa e, como o próprio título diz, deixo para essa mandar, é uma proposta de mexer com as emoções estruturais do ser humano, mas com a claridade, com uma característica que até a mim próprio surpreendeu com o tempo. eu não tinha nenhuma meta determinada de fazer o programa da maneira com que ele foi feito, foi fluindo, foi fluindo, eu ia pensando uma coisa assim, que música eu ponho aqui? Ah, esse seu olhar, ah, casa bem. com o tempo, e Zé, com a tua precisão cirúrgica, colocando de tal forma, colando. Isso. Eu percebi que tinha surgido uma coisa nova, não sei, me perdoe, me perdoe linguistas e teóricos de comunicação, mas eu percebi que nós estamos fazendo uma metalinguagem, você não sabe se são canções que falam ou se são falas que cantam, é uma está junta com a outra. E, além disso, me trouxe, me dá um prazer em comensurado, fazer o recall da grandeza dos compositores brasileiros. Que cancioneiro fantástico é o cancioneiro do Brasil, que coisa linda. Consultando, sou advogado formado, você sabe disso, eu sou Marcelo em 67, orador da turma com muito orgulho, tinha a obrigação moral de não permitir, não me permitir lesar direito autoral. Então, consultei meus amigos alô Rodrigo Moraes, aqueles advogados e, enfim, de casalho, e parece que todos concordamos que, quando eu toco uma música no programa, eu não executo, eu cito, é uma citação. O que é uma citação? Se você usar uma canção, 10 segundos de uma canção e der ao autor, você não está executando para direito autoral, você está fazendo uma citação. Espero que seja esse o entendimento, e tem sido até agora, estamos indo para, estamos fazendo 10 anos esse ano de programa, parece ontem, e sem nenhum incidente nessa direção. Procuro, procuro sempre com muita dedicação, não esquecer o nome de autores. Aqui o Arinho também me perdoe na emoção do programa, mas, basicamente, se você fizer um recall, um levantamento desses 10 anos, 80, 90% dos autores estão todos ali citados. Valtinho, você acha bom a gente fazer uma compilação desses 10 anos? Eu acho fantástico, acho fantástico até porque eu... Porque esse é um arquivo, rapaz, muito importante, a gente deve dar acesso ao público desse arquivo, 10 anos, rapaz, imagine quantas coisas, quantas músicas, quantas criações suas, quanta coisa fantástica, então eu estava pensando em fazer essa compilação e botar num site que na Metrópole, por exemplo, ou outro, para você queira, que permita as pessoas terem acesso a ela. É uma coisa histórica, inclusive. E como elas fariam por data? Colocaríamos datada, por exemplo, três... Sim, claro, claro, para contextualizar. Entendeu? A pessoa pode querer ouvir programas juninos, ela pode ter um levantamento dos 10, porque outra característica importante do programa, é verdade, por solicitação do próprio mercado de informações que vivemos, a gente tem procurado chegar junto com notícias do momento, do acontecimento. O necrológico de meu querido saudão João Baldo foi feito no dia. Nos despedimos dele aqui ao vivo. Você me chamou e eu fui para a rádio pranteá-lo. E outros exemplos de conquista na área esportiva, enfim, na área econômica. Então, é isso que você está falando para o Osset, se eu quiser um levantamento poético, musical, brasileiro, baiano, dos últimos 10 anos, é um bom acervo de pesquisa. Eu acho a ideia... Pois é, eu vou tratar disso, viu? Jorivaldo, meu amigo, diga aí mais alguma coisa sobre o nosso querido João Baldo antes da gente se despedir. O Valtinho estava falando do Nobel e eu me lembrei de um escritor que participou do júri da escolha do Prêmio Camões, que contempla os autores de língua portuguesa, ele me explicando como é que foi João Baldo ganhar, ser indicado e ganhar o Camões. Ele me dizendo o seguinte, que cada grupo defendia o patrimônio do seu continente. Os africanos defendendo os autores africanos, os portugueses defendendo os autores de Portugal e eles aqui defendendo a educação de João Baldo. E o argumento dos africanos é que era necessário falar do povo africano, do português, do europeu e o argumento do escritor brasileiro para que o Baldo ganhasse realmente o Prêmio Camões é que, em vir ao povo brasileiro, ele falava do africano, do europeu e do brasileiro. isso foi o que serviu de muito argumento e ele realmente terminou levando em função disso aqui, que era uma obra mais completa no ponto de vista humanístico. Então, é uma coisa... Agora, vou aqui, eu não estou dizendo, Mário, sobre o bom humor de o Baldo, mas eu me lembro de uma única vez que eu vi o Baldo ficar de mau humor. Foi durante a Copa do Mundo da Argentina, em que a Argentina precisava ganhar de 6x0 do Peru e disse que o Peru, no bom sentido, viu, Abraão, é que o Peru precisava fazer 6x0, que ele foi vendido, se vendeu, e eu tinha voltado da rua com uma reportagem importante para o jornal na época, e quando eu entrei, eu perguntei quanto é que está o jogo? Estava todo mundo colado na redação, inclusive o Baldo colado ali naquele nervosismo da Copa do Mundo, aí alguém disse 4x0, eu disse, daqui a pouco está 5. Virei as costas, a Argentina fiz 5. Eu me escondi no arquivo para fazer a reportagem, fiquei fazendo a reportagem e voltei e me perguntei, já fez o 6? Aí o pessoal disse, não, mas daqui a pouco faz, rapaz, acabei de falar, a Argentina fez o 6, tomou. João Baldo levantou, João Baldo, vá embora dessa redação, só volte daqui a 3 dias. Nunca esqueci isso. É frio. aí, Júlio Valdo, obrigado, um abração para você, meu amigo, Valtinho Queiroz, também um abração, obrigado pela participação de vocês, viu, Valtinho, também. Obrigado, prazer, Júlio Valdo, um grande abraço no grande amigo de João Baldo I, dos grandes amigos dele, Jó Cigói. Isso, meu amigo também, querido amigo. Um abraço para todos vocês, para toda a Bahia, e viva o povo brasileiro e deixe o coração mandar sempre. Isso, valeu, valeu, valeu.